Sonhar com livro, significado. O que significa sonhar com livro? Sonhar com livro significa a necessidade que você tem de se aprofundar mais na sua área para se tornar um profissional melhor. Isso mesmo que você ouviu, o livro representa muita tranquilidade, paz e muita, muita paz interior. É um sonho que pode trazer significados muito importantes para a vida de quem sonha. Por serem fontes de sabedoria e informação, os livros agregam muito na vida das pessoas, não somente no mundo dos sonhos. É difícil achar alguém que não tenha pegado um livro em sua vida. Populares, desde os primórdios da humanidade, os livros possuem um papel crucial no crescimento da sociedade, pois revela o crescimento para aqueles que leem. E tem um livro para todos os gostos. Científico, ficção, autoajuda, didática. Cada livro é capaz de abrir um mundo de possibilidades. E dentro dos sonhos não é diferente. Sonhou recentemente com um livro e quer saber mais sobre o seu significado de sonhar com esse objeto? Estamos aqui para te ajudar. Deixa comigo. Neste vídeo eu vou dar alguns exemplos que você pode sim achar o significado do seu sonho de sonhar com um livro. E você sim vai saber a fundo o significado. Já que você precisa estudar mais qual área você trabalha, quem não estuda não desenvolve o conhecimento necessário para ser um bom profissional. Nos sonhos, alguns significados. Ver livros em sonhos é auguro de progresso lento mais seguro. Se os livros estavam danificados, é aviso para que não negligencie os estudos. Faça uma reciclagem. Comprar ou vender livros em sonho, prepare-se para momentos difíceis. A solidão não é tão ruim. Ver ou ter um livro raro no seu sonho é sinal de riqueza inesperada. Se em sonho você viu ou escreveu em algum livro contábil, saiba que terá vida longa e feliz. Perder um livro em sonho não é bom presságio. Cuidado com falsas amizades. E achar um livro é sinal de viagem inesquecível. Sonhar com um livro, resumindo, representa a sua necessidade de se debruçar no estudo do seu campo de trabalho. Quem não lê, não está se dedicando verdadeiramente a aprender a saber, a conhecer tudo o que é preciso para o seu melhor desenvolvimento profissional, pessoal e amoroso. Como consequência, não garante um futuro mais tranquilo. Meu ser de luz, para qualquer dúvida que você tenha, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu ajudo a interpretar qualquer sonho, não fica sem resposta. Sonhar que vê um livro, significado, o que significa sonhar que vê livros? Sonhar que a pessoa vê livros são muito comuns, principalmente o sonhador tem constante contato com eles na vida real. Se você sonhou que via um livro, esse sonho significa que está em busca de um momento de descanso para recarregar suas energias. Tenha paciência que logo vai conseguir encontrar esse momento tranquilo. Sonhar que ver um livro representa paz e tranquilidade. Você é cauteloso e prefere dar passos lentos, porém seguros para alcançar seus objetivos. Saiba que agindo assim você faz muito bem. Quem corre na estrada da vida perde a oportunidade de ver com cuidado os detalhes que são tão importantes no complemento do significado que damos à nossa vida. Esse é o significado que vê livros. Sonhar que lê livros. Qual o significado de sonhar que lê livros? Sonhar que lê um livro também é um sonho bem comum e o significado está ligado às suas habilidades em relação a ensinar algo. Provavelmente as pessoas gostam de ouvir suas explicações e compreendem certas ideias quando você conversa com elas. Saber transmitir ensinamentos é algo muito bom, então valorize esse dom sempre que possível. O meu significado vale se você lê vários livros dentro de um sonho, pois o ato de ler remete à sua capacidade de explicar bem alguma coisa, meu ser de luz. Sonhar que ler um livro representa as pessoas abertas ao conhecimento. Ao saber, essas mesmas pessoas possuem conhecimento de causa, se expressam com facilidade porque souberam compreender a melhor forma de se posicionar. Leia sobre o futuro, sobre o passado, escreva o seu presente e a vida acontece hoje e agora. Sonhar que folheia um livro. Sonhar que folheia livros. Significado. Folhar um livro ou vários livros de um sonho remete à ideia de confusão mental ou até mesmo momento de estresse dentro da vida do sonhador. Se esse é o seu caso, considere pensar em alguma alternativa para mudar esse cenário complicado. Procurando por algo que faça retomar o equilíbrio dentro de uma situação desafiadora. Não se preocupe, pois você vai encontrar uma solução logo, meu ser de luz. Esse é o significado de sonhar que você está folhando um livro. Sonhar com um livro danificado. O que significa sonhar com um livro que está danificado ou está estragado? Viu um livro danificado dentro do seu sonho? Fique esperto. Esse tipo de sonho costuma representar coisa errada que você vem fazendo dentro da sua vida, podendo ser uma tomada de atitude de forma precipitada. Sempre que tiver que tomar uma decisão, o importante é pensar bem antes de dar a palavra final. Agir sem pensar pode colocar em sérios problemas, meu ser de luz. Sonhar com um livro danificado é um alerta para que não discute dos estudos. Quem estuda se prepara melhor para o futuro e nele terá muito mais vantagem do que as pessoas que negam aprender. Porém, não pense que o estudo dos livros se refere apenas à parte acadêmica, mas também ao estudo das nossas experiências, da nossa consciência e das nossas atitudes. Esse é o significado de sonhar com um livro danificado. Sonhar que compra um livro. Qual o significado de sonhar que compra livros? Quem é amante do livro conhece a sensação boa ao comprar um livro ou vários livros, não é mesmo? Se você sonhou que comprava livros, não importa se tenha sido um ou diverso essa ação, indica que você está procurando por novas experiências na sua vida ou de um gás até mesmo para novos objetivos você alcançar. Tem algum projeto negavetado, parado? Coloque em prática, meu ser de luz. Sonhar que compra livro pede para que você se prepare para viver uma fase de solidão, o que não é tão ruim assim se olharmos pelo ponto de vista que somos indivíduos únicos, sós a nossa própria constituição. Quem aprende a se curtir sozinho conseguirá enfrentar a vida com muito mais destreza do que as outras pessoas que são emocionalmente dependentes. A compra e venda de livros mostra essa inversão de valores. Sonhar que perde um livro, o significado que significa sonhar que perde um livro. Perder um livro dentro do sonho não é algo muito bom ou até muito comum, vamos falar a verdade. Por isso, sonho indica literalmente a perda de alguma coisa na realidade, podendo ser uma pessoa ou algo muito importante. Pode afetar a sua vida financeira, amorosa ou familiar. Nesse tipo de situação é crucial saber compreender que nada é infinito. Isso ajuda na hora que algo ou alguém que se vai trabalha essa ideia para que as despedidas possam ser menos dolorosas. Sonhar que perde um livro, o mau presságio. Sonhar que perde um livro é um alerta para que você tenha cuidado com falsas amizades de longa data. Atenção! O livro que você perde é o que representa a história de vocês e como se sente quando não consegue mais compreendê-los ou que realmente o perde para sempre. É provável que essa pessoa o traia. Então, a amizade de vocês se perderá para sempre. Sonhar que escreve um livro, o significado que significa sonhar que escreve um livro. Sonhar que escreve um livro é um sonho interessante, hein? Bem ligado ao futuro de quem sonha. Ele costuma mostrar um futuro repleto de prosperidade, com várias oportunidades para melhorar a expectativa de vida. Literalmente, é um presságio dizendo que você deve sim continuar agindo dessa forma, que vem fazendo, pensando em si próprio. Vai alcançar tudo o que deseja. Sonhar que escreve um livro, saiba que você terá uma vida longa e muito feliz. Aquela velha história de que todos nós deveríamos ter um filho, plantar um árvore, escrever um livro, possui uma mensagem muito importante, que quem faz garante a continuidade dos seus atos e do seu nome na Terra. Sonhar que vem de um livro, o significado que significa sonhar que vem de um livro. Vender alguma coisa dentro de um sonho já indica mudança, portanto, se você sonhou que vem de um livro, significa que grandes mudanças estão para acontecer na sua vida. Fique bem esperto para poder se dar bem dentro de cada uma delas, principalmente das emocionais. Além disso, esse sonho também pode representar a necessidade de você passar suas opiniões para outras pessoas, criando os laços sociais. Não tenha medo de falar suas experiências. Meu ser de luz, representa a necessidade de você passar sua opinião para outras pessoas, criando laços sociais. Sonhar com um livro raro, significado. O que significa sonhar com um livro raro? Sonhar com algo raro sempre gera uma expectativa gigante em relação ao significado do sonho. Se você viu um livro raro dentro do seu sonho e quer saber qual a mensagem especial que ele traz, podemos dizer que a interpretação está ligada a boas notícias que vêm chegando até você. Além disso, pode significar uma subida de vida financeira que vai te ajudar muito futuramente, ou seja, só interpretações ótimas, riqueza inesperada. Sonhar com um livro raro ocorre para aquelas pessoas que um dia irão receber uma riqueza inesperada. Esta posse pode vir de uma herança ou de uma doação. De quem quer que venha esse valor, saiba utilizar com sabedoria. Assim como o conteúdo de um livro raro, sonhar com um livro velho, significado. O que significa sonhar com um livro velho? Você sonhou com um livro velho? Em sonhos que o livro velho acaba sendo protagonista, o significado geralmente está associado ao sentimento de sabedoria, e que simboliza por pessoas velhas. Basicamente, o sonho revela que você está entrando em uma onda de conhecimento muito grande, que irá te ajudar a resolver diversos problemas emocionais. Mas não deixe de aprender nada durante esse período. Cada dica será muito valiosa para os seus próximos passos. Sonhar com um livro velho significa que todo o conhecimento que você já adquiriu ao longo dos anos, os livros velhos representam a nossa sabedoria, as lições que foram escritas na nossa história, e que sempre estarão lá aguardando serem relidas quando for necessário uma reflexão. Nem todos os livros velhos devem ser abertos, mas também nem todos devem ser esquecidos. Só você saberá fazer a distinção e como tirar o melhor proveito das lições que você aprendeu. Sonhar com um livro infantil. Significado. O que significa sonhar com um livro infantil? Sonhos com livros infantis estão emocionalmente ligados à imagem infantil do sonhador. Portanto, o sonho pode ser um reflexo de alguma memória antiga da pessoa na época que ela era criança. Porém, o sonho também pode significar que você está se apegando a uma situação ou pessoa que já deveria ter sido abandonada. Olhe para frente e se concentre-se no seu futuro, meu ser de luz. Sonhar com um livro infantil é uma alegoria sobre suas recordações de infância. Você pode resgatar aprendizados úteis para o seu futuro. Pode chegar a traumas e pode tratá-los como devem e merecem. Por outro lado, esse sonho também pode representar seu desejo íntimo de fugir da realidade para o mundo da fantasia. O que não é uma boa ideia, pois que você sempre estará distante da felicidade verdadeira, meu ser de luz. Sonhar com um livro fechado pode acarretar surpresa na sua vida. Se você tem filhos, as notícias chegarão através deles de imediato. Elas podem até causar um choque por ser impactante, mas essas transformações irão mudar sua vida e de quem te rodeia para melhor. Fique tranquilo em relação a isso. Até porque você será uma peça-chave nessas mudanças, meu ser de luz. É isso mesmo que você ouviu. Fique atento, hein? Sonhar que encontra um livro significado. O que significa sonhar? O que você acha ou encontra um livro em sonho? Sonhou que encontrava ou achava um livro? Esse sonho pode representar o surgimento de alguma viagem que será muito importante para você. Ela pode ser feita por conta de trabalho ou lazer, mas independente de onde vier, será crucial para você refletir sobre algumas coisas da sua vida e, consequentemente, propor mudanças para si mesmo. Será um tempo de transformação interna e externa, portanto, prepare-se, meu ser de luz. Viagem inesquecível. Viagem inesquecível. Isso sim significa sonhar que acha um livro. Sonhar que acha um livro, como é uma pessoa que descobre um novo mundo cheio de novidades e esconde tesouros à nossa espera. Se você estiver nos seus planos fazer uma viagem dos seus sonhos, pois então saiba que ela será ainda melhor do que você esperava. Imagina. Caso contrário, não julgue o livro pela capa. Se jogue em uma viagem exótica, meu ser de luz. Meu ser de luz, você que ouviu esse vídeo, ele foi esclarecedor? O seu sonho foi esclarecido? Sim ou não? Se foi, eu agradeço por gratidão. Deixe o joinha para mim. Se caso não foi esclarecido, deixe nos comentários como foi o seu sonho em detalhes. Eu respondo todo mundo. Você não vai ficar sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho, na família. Você merece ser feliz. Você vai ter sim o seu sonho interpretado. Deixe nos comentários. Não importa o seu sonho. Se foi com carro, se foi com água, se foi com pessoas, se foi no amor, se foi no trabalho. Deixe nos comentários os detalhes. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Ninguém fica sem resposta no meu canal. Eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta. Faça a pergunta, se inscreva no canal, o YouTube me avisa, eu venho e respondo você em até dois dias. Você vai ter o seu interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir. Eu vou te ajudar. Você quer ser ajudada? Faça a pergunta, se inscreva no canal, o YouTube me avisa. É um ciclo. Eu te ajudo e você me ajuda. Gratidão que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Não falte dinheiro, não falte amor e não falte respeito na sua vida. Eu vou te ajudar. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.